Para a gente ter o início do jogo, bola em jogo para você ligado na Globo com a saída do Mojimirim. Começa a partida entre Mojimirim e Palmeiras. Não tem o Juscelino, o Juscelino está indo para a Rússia, o problema do time com o Roberto Carlos, o Morais é titular. E o Palmeiras vai com o Sissinho, foi falta. Foi falta, o Sissinho fez o passe para o Kleber. O luz da cartão amarelo para o jogador do Mojimirim, que está bravo ali com o seu setor ofensivo, que perdeu a bola e veio com tudo o Kleber. Levou o cartão amarelo, o quarto zagueiro do time do Mojimirim, o Everton Dias. E a falta é muito perigosa para o time do Palmeiras. Falei agora há pouco que o Assunção não fez nenhum gol de falta ainda, não fez nenhum gol na temporada. Olha que oportunidade ele tem. Muito perto da linha de entrada da grande área. A distância que o Marcos Assunção toma nunca é grande. De pé direito, passou para o Marcos, passa perto da trave direita. Do gol do João Paulo, linha de fundo, tiro de meta para o time do Mojimirim. Encobrada a falta pelo Marcos Assunção. Vamos certo. Quase deu para o torcedor do Palmeiras comemorar. Passou, sufou com a galera do Mojimirim. Outra vez o Denilson, não foi, era o Giovani que chegava. O Jacaré está atrás, agora sim o Jacaré bate para o gol e bate para fora. Dominou Roberto Jacaré, partiu o Val, rola para ele. Tem na direita o Denilson. Agora é para ir para cima da marcação, né? É o que ele faz, rolou para o Giovani, bateu para o gol, bateu para fora. Chegou bem o Mojimirim. E foi bem. O Val, né, segurou o tempo suficiente para dar a chance do Giovani fazer o gol. Outra vez o Cicinho segurou, Valdívia está do lado. Movimentação do Valdívia, a bola para ele, ajeitou para o pé direito, bateu para o gol. Ela vai para fora. Aí apareceu o Valdívia dentro da área, tentando decidir. Acho que o Luiz Felipe tem razão, né, casa? Lá pelo lado direito pode ser o caminho. Não só porque tem um espaço mesmo, como o Filipão falou, mas como também o Cicinho é um jogador que apoia muito bem. Entra tanto em diagonal como entra pelo fundo. É inteligente, você viu que ele veio para dentro e ele chamou a jogada para o Valdívia. Ele ficou olhando o Valdívia, se movimentou, ele tocou a bola. Dominou, encarou o João Paulo, conseguiu levar. Rola a bola para o Valdívia, tentou o toque para o Kleber, acabou dando certo. Olha a chance do Tinga, pode bater para o gol, resolveu tocar para o Luan. Ele chutou e o goleiro João Paulo pega. Ficou aqui, quem vai chutar para o gol? E cada um encontrava um companheiro até mais bem colocado. O chute do Luan foi firme, o João Paulo pegou. Machucado, portanto, mais ainda vai embora. Olha o Vivaldo, chegou, bateu e bateu para fora. Passou a bola pelo Vivaldo. Olha a chance do Denilson, tocou para o Giovani, levou para o pé direito e acabou chutando para fora. Agora parte para o campo de ataque com a tentativa do Roberto Jacaré, bateu para o gol. Foi quente a bola, o Bruno rebateu e o Vivaldo chegou para jogar para fora. E na quarta agora o Palmeiras joga contra o Comercial do Piauí. Olha o Roberto Jacaré, cruzamento e o Bruno faz a defesa. O Marcos Assunção agora abriu os braços e deu um grito geral ali. O Palmeiras começou o segundo tempo dando espaço para o Mojimirim. Olha o Roberto Jacaré. Sem brincadeira nenhuma, não fiz uma brincadeira com o Roberto Jacaré, mas ele é o jogador mais perigoso do time do Mojimirim. Ele tem boa técnica, ele sai bem para o jogo, arma jogada e finaliza muito bem. Para mim está sendo o melhor jogador da partida. Ótimas exibições. Olha a chance do time do Palmeiras com o Cléber, o goleiro João Paulo pega, tentou pegar o rebote. O Luan voltou no Cléber, o que participou do lance junto com o Valdívia. Cléber brigou e acabou perdendo para o Vivaldo. Empatou o jogo. Um para o Flamengo, um para o Botafogo e o time do Mojimirim chuta essa bola para longe do gol. O Valdívia rolou a bola até o Marcos Assunção. O Valdívia entrou para a área e o Marcos Assunção jogou para ele. A chance do Cléber dividiu o Cléber. Sai do gol João Paulo. Mais importante aí. Olha a chegada do time do Palmeiras com o Luan. O Cléber está dentro da área, pode fazer o gol. Passou por ele. O Leandro Michael Jackson quase teve a chance. Quase teve a chance. O goleiro fez uma grande defesa. A bola do Luan passou pelo Cléber. O Cléber errou na verdade. Ele tentou fazer o gol. E aí o Adriano bateu. E é quase já ensaiando os passos dele. O que o Filipão falou para você aí, Vamorek? Acabou de falar aqui agora de novo, Cléber. Seis chances. Seis chances pesadas. A direção disse que não tem dinheiro e ele quer um nome. Aí o Baraka. Trabalha com o seu companheiro de meio campo, o Bruno Baraka. Escada aí. Arnes corre e acertou o travessão. O chute do Bruno de Jesus. E o susto do Bruno, goleiro do Palmeiras. Ela esquisita, né? Ela vem sem... Parece que sem muita força, sem muita velocidade, mas cai. Em cima dele, ele foi até para a bola. Talvez se viesse mais baixo, ele conseguisse tirar. Mas quando bate na trave, o susto do goleiro e do torcedor é grande. Globou a gente se vê por aqui. Volta aí ao time do Corinthians o Bruno César. E o Bruno, goleiro do Palmeiras. Cai para fazer essa defesa no canto esquerdo. Mais uma dos Roberto Jacaré. Cruzamento para a área, afastou o Danilo. E o trabalho e o Jacaré é para o Bruno. Volta a bola para o Bruno de Jesus. Tentando fazer a jogada lá. Pelo lado direito do time do Mogi, ele vai levando. Ele trabalha mais com o pé esquerdo. Acabou sendo derrubado pelo Luan. Olha aí a jogada, ó. É difícil que ela venha para baixo, né? Você tem que pular e fazer a defesa. Tem que pular e fazer a defesa. Porque ela quica para entrar. É a bola que bate para entrar para o outro. Você perdeu o tempinho. Já era. Ele cobre o goleiro. O Luan passa por baixo do corpo. Ele foi preciso. Aí jogo. O Luan aproveitou. Márcio Araújo. Olha a chance do gol do Palmeiras. Acabou jogando para o alto. Ele limpou o caminho. Abriu. O chute não saiu preciso. Subiu demais a bola do Márcio Araújo.